As escalações, começando pela equipe do Campo Mourão, escalada pra você, 22 Renato, 3 Selbach, 10 Cabreúva, 21 Caio Barros e 73 Tom. O treinador é o Sérgio Lacerda, essa equipe do Campo Mourão, definida aí os iniciais por parte da equipe do Campo Mourão. Vamos pro outro lado, Praia Clube, também definidos os iniciais com 93 Gustavo, também conhecido como Gustavinho, 21 Kaique, 10 Rafa, 11 Uguim, no Mineirês mesmo, viu? E 95 Viana, treinador é o Marcelo Duarte Morcego, treinador da equipe do Praia Clube. É o trabalho de bola da equipe do Praia, rolando a bola na LNF TV, você curte conosco mais um grande jogo. Será que vem bomba direto? Lá vai o Edinho, defesaça do Renato! Pancadasse se esticou bem o goleiro da equipe do Campo Mourão pra fazer a defesa. Aí o David, chegou brigando, perdeu, Kaique tá de frente, a finalização pra fora! Direita vem com Viana, Viana mais atrás dessa bola, vem o Uguim, deu o passe e se apresentou pro bate, a devolução pra ele, a batida pro gol, pra fora! Com Caio Barros, joga na frente essa bola, Fabinho de costas, rolou, que linda jogada, olha o chute! Gol de Juninho! É do Campo Mourão! Linda jogada, usando o pivô, a importância é do Fabinho, olha o Juninho, ainda teve o chute e desvio no Johnny pra matar o Gustavinho! Um para o Campo Mourão, é seu Juninho! Bloqueio ali feito pela equipe do Campo Mourão, um, dois, a tentativa, Romário bateu, cruzado, empate! Gol de Sacom! É do Praia! Pro time inteiro se abraçar e comemorar nesse jogo coletivo e funcional da equipe do Praia! Importância do um, dois, o chute cruzado já buscando o Sacom bem posicionado! Golaço do Praia, né? Primeiro, o Thiaguinho, quando tava elaborando a jogada lá de último homem, o mérito dele foi ter virado o corpo, né? Cabreúva, vem com Andrezinho, foi pra cima Andrezinho, contra o Claudinho, ameaçou a jogada pelo meio, acha o passe, olha o chute! O Gustavinho pega! Fica ligado aí, ó, é, você que vai dar essa aqui no ar, toda sua! Vamos lá, para a segunda etapa, você acompanhando conosco, é o melhor futsal do mundo pra você, ligadaço com a gente! Com o Rafa, Kaique pisou nela, rolou de calcanhar com o Rafa, chega o Cabreúva atirando, Selbach, coloca na frente, Viana protege, perde! Selbach numa linda jogada, defesa do Gustavinho, defende de novo! Passa o pé em cima dela, tocou, cai, o Barros tá de frente, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É de Caio Barros, do Campo Mourão! Um torpedaço pro fundo da rede, que golaço, que coisa maravilhosa! Dois para o Campo Mourão, um para o Praia, que que é isso? Tenta o passo, o Selbach na antecipação, cai o Barros, sem goleiro, ela vai pra fora! Salientaram no jogo, bola esticada lá na frente, toque pra trás, Selbach! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Campo Mourão! É de Selbach, é um golaço! Bate com um capricho danado e manda ela pro fundo da rede! Tá aí, Campo Mourão 3, Praia 1, ameaçou o passe, desviou em cima do Tom, tá sem goleiro, olha a chance de mais um, pega na trave! É o capricho do futsal! Vai o Tiaguinho, já deixou agora com o Guim, errou o passe, Tom, escapou, fez linda a fita, pode ser o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Campo Mourão! Tom! Aproveitando o erro do goleiro Linha, aí ele fez uma fita e foi levando, foi levando, foi levando, e olha lá! Fez o gol! Quarto gol do Campo Mourão, 4 para o Campo Mourão, 1 para o Praia. Fez o gol do Campo Mourão, 1 para o 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 Campo Mourão, 1 para o